Olá amigos do YouTube, estamos mais uma vez no canal do Leo Anco essa vez eu fabriquei essa flauta em Dó Maior para nosso amigo Luiz Claudio Pereira da Silva de Rio de Janeiro essa flauta vamos enviar, está afinada em Dó Maior também quero apresentar meu Kenacho que eu fiz em Sol Maior e vou interpretar essa linda melodia para todos vocês e não esqueçam de comprar também nossos CDs, DVDs estamos com carinho aqui oferecendo nossos trabalhos vamos lá com essa linda melodia e aí 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 de inscrever-se em nosso canal e dar um like aí para nos ajudar um abraço tchau, até a próxima